Aumá que prometi custa ali E um falso amanhã Minha vida aos seus pés A flor que eu te prometi Não estaria Guardada pra te dar E você nem sei Não vi E o futuro prometido Eu vim encontrar Você jurou me amar E me fazer feliz Mas quem explora Se for ligado De eu me envolver Por um coração se dando Deve amido Que me fez sofrer A casaca prometida Estaria Esperando mamãe Minha vida aos seus pés Se for ligado Se for ligado Eu vim encontrar E você nem sei Não vi O futuro prometido Eu vim encontrar Você jurou me amar E me fazer feliz Você jurou me amar Mas quem explora Eu vim entender Eu vim ande Agora se eu ver Eu vimакс Eu veí Viajulo E me fez sofrer Eu vimens Eu kasih Eu me紂 E seguirei em pés, mas não vou dizer que não darei mais Se eu puder só descer, que a paz jamais Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.